Nós estamos realizando hoje mais um evento do nosso grupo de estudos a respeito da reconstrução histórica da Assembleia Nacional Constituinte. Temos a honra de receber a visita do professor Jorge Miranda, personalidade que dispensa várias apresentações, é tido por seu pai da Constituição portuguesa e a Constituição portuguesa, como é sabido, influenciou em muito a nossa Constituição atual, não só em mecanismos de divisão dos trabalhos do momento da elaboração do texto constitucional, como também e principalmente em institutos, em experimentos que hoje são realidade. Então é extremamente relevante ouvir o depoimento do professor Jorge Miranda para que a gente possa seguir em frente com esse nosso trabalho extremamente relevante de reconstrução histórica do nosso texto constitucional atual. Então muito obrigado professor, é realmente um prazer recebê-lo. Eu não tenho a pena participar deste treinário. Obrigado professor. E a nossa primeira pergunta, o senhor é conhecido por seu pai da Constituição da Constituição portuguesa. E há uma semelhança histórica, há diversas semelhanças históricas entre o Brasil e Portugal nesses dois momentos fundacionais. Então o nosso primeiro questionamento é para o senhor quais são as principais semelhanças e diferenças dessas experiências constitucionais recentes brasileira e portuguesa. Bom, antes de mais nada quero dizer que essa forma, o pai da Constituição portuguesa que é um pouco vulgar, mas não é não enganatizada, porque o constituinte trabalhou largamente com muitos deputados e houve muitas intervenções muito relevantes na Constituição homograpo ativa. Eu não enjeito a minha contribuição e reconheço que foi importante, mas dizer que eu sou pai da Constituição, não gostaria de dizer assim, é considerado. Entrando na pergunta, bom, eu acho que há pontos de semelhança, mas os pontos de diferença são muito maiores. E desde logo o seguinte, porque em Portugal tinha havido uma revolução. E não só tinha havido uma revolução, como a revolução, de certa maneira a própria revolução continuava durante o tempo da Constituição. Era aquilo que, então, Portugal se chamava o PEC, processo revolucionário em curso. O processo revolucionário em curso, que se coopera forças esquerdistas, vanguardistas, ligadas ao Partido Comunista e ligadas à extrema esquerda, deveria conduzir Portugal a um regime marxista-leninista, o modelo, o movimento... Aí havia diversidade para outros, como era a União Soviética e para outros, era a Ilus Vávia, para outros, era Cuba... Havia aí diversidade para outros, e não era Albânia, as forças maolistas, era direita Albânia, uma nova Albânia... Portanto, havia no tempo da Assembleia Constitutiva, ainda esse tal processo. A Assembleia foi eleita em plena crise política, em 25 de abril de 1975, pouco depois de ter havido uma tentativa igual de Estado dos nossos filha, que tendia a quebrar esse processo de funcionário de curso, houve aí tendências escravistas muito fortes Chegou, chegaram alguns a precurizar o aviamento cinéquia das eleições. Foi pelo equilíbrio que se fez no interior do chamado Conselho da Aruprupção que se conseguiu que as eleições se realizassem. Para que as eleições se realizassem, os partidos tiveram que recertar certas imposições da parte dos militares. que foi um pacto chamado Pacto de Partidos-Movemento das Forças Armadas. Portanto, a situação foi muito complicada. As forças escravistas contavam vencer as eleições ou, se não conseguissem vencer as eleições, contavam fazer o mesmo que a Lenin havia feito na Rússia, o mesmo que a Lenin havia feito na Rússia. As eleições realizaram-se em 25 de abril, com uma enorme participação popular, mais de 91% de eleições. E essas eleições foram ao verdadeiro pleno de Chico, por favor da democracia representativa do tipo ocidental. E os partidos democráticos, ligados à democracia do tipo ocidental, que ganharam o Partido Comunista, teve 12 ou 30%. E partidos da extrema-esquerda tiveram 5 ou 6%. Portanto, as forças que defendiam, levaram até o fim de tal para o processo emocionário, costumam chegar a 20%. Mas isso não desarmou as forças, porque continuou a luta em muitos meios, nas jornais, na imprensa, no interior das Forças Armadas. E quando a Assembleia Constituinte abriu, em 2 de junho de 1975, o Presidente da Guerra Pública do Visório, que era um general, um general postador, que fez um discurso similigno em que não estava muito claro se a Assembleia teria até ao fim, se a Assembleia teria a completa liberdade da decisão, etc. E abre-se, então, o chamado Verão Quente, que consiste em, por todo o país, haver grandes manifestações, grandes lutas, umas de carácter sindical, outras grandes manifestações anti-comunistas. O país dividiu-se quase a meio entre o Norte e o Sul, o Norte muito anti-comunista, mais conservador, o Sul, com um poder forte, mas que não era tão forte, na realidade, quando se imaginava, do Partido Comunista. Há uma sucessão de governos, mas há Assembleia. Mesmo assim, ia trabalhar. E, curiosamente, nós, que muitas vezes íamos para Assembleia, sem sabermos se no dia seguinte voltaríamos, se no entretanto da noite não haveria uma dissolução, mas fomos para aí. E, os aprovando, um texto inspirado no Constitucionalismo que posso tentar, uma das partes mais importantes foi o saber qual deveria ser a sistematização da Constituição. se deveria começar pelos direitos fundamentais, se é pela organização econômica. Acho que o Partido Comunista teria que começar com a organização econômica, tanto o princípio, e que a economia é que determina o direito, mas que prevaleceu ao princípio dos direitos econômica. Portanto, nós fomos trabalhando e aprovando normas, claramente, voltando ao Recomunista Ocidental. Mas, mesmo assim, houve necessidade, até porque o Partido Socialista estava, na altura, muito à esquerda, de adotar normas de carácter socialista ou socializante. Socialista é preciso dizer, mas socializante. Preciso da apropriação coletiva dos principais países de produção, irreversibilidade das nacionalizações feitas desde 1974, garantia os eventos dos trabalhadores, etc. Muitos destes anos depois, com as reuniões constitucionais, seriam atenuadas, em maior de 35% seriam atenuadas, e hoje a Constituição tem uma unidade fundamental. Só esta situação mudaria em novembro, em novembro de 75. Mas em novembro de 75 haveria dois acontecimentos inéditos. Um seria o século extra da Assembleia Constitucional. Em novembro de 12 de novembro, há uma grande manifestação de operários da Constituição Civil, que cerca o Palácio da Assembleia Constitucional, um funcionário da Assembleia, Palácio de São Pedro, e que impede os deputados de sair. A sessão desse dia correu normalmente. Até foi acordada uma proposta minha sobre o Orçamento. Mas, para que boa sessão, não tivemos de sair. Ficamos lá. Hoje acabou a comida. É uma situação de grande perturbação. Não deixá-los sair. E havia também o risco de eles assaltarem o Parlamento. De assaltarem o Palácio. Havia forças... Estivistas até, e normalmente anarquistas. Um mês antes, havia sido assaltada e queimada a Embaixada da Espanha. Que é um ofício histórico. Bastante normal. Tivemos que fazer uma reparação na altura de um milhão de escuros. Que era muito melhor na época. Assaltá-los sem que as Forças Armadas ou a Polícia tivessem o pedido. Portanto, nós também receávamos nesse momento que pudesse acontecer uma coisa seguinte. Felizmente que não aconteceu. Mas foram horas de grande tensão e de grande ilusão. Felizmente que, no dia seguinte, as coisas passariam. Mas havia o receio de que se estabelecesse aquilo que se chamava a Comuna de Lisboa. Que era a esquerda da esquerda como está a poder a Lisboa. Então, os deputados, da mesma parte dos deputados, foram para o Porto, para o Norte. Na expectativa de que, se houvesse a tal Comuna de Lisboa, nós no Norte continuaríamos funcionando com essa lei constituída. Felizmente isso não aconteceu. Depois, em 25 de novembro, há uma última tentativa do COP de Estado, da extrema esquerda. Mas que é terminada. E a partir dessa altura é que se cria, é que se vota, é que se entre numa normalização política e social. E a Assembleia terminou os seus trabalhos, calmamente, tranquilamente. No Brasil não aconteceu nada disto. Parecia uma boa revolução, houve uma transição constitucional. A Assembleia Constituinte funcionou com bastante normalidade, houve preocupações. Houve muitas manifestações dentro da Assembleia, muitas passeatas, muitas concentrações. Houve muita participação, provavelmente muita também com a manipulação que há havido. Mas, nada separado. A função da Assembleia Constituinte portuguesa funcionou, foi completamente diverso do contexto em que a Assembleia Constituinte brasileira. O próprio árbitro do Brasil, dovidou, desde o princípio, o chamado central. Portanto, lidei-a de algo, uma Constituição que seria relativamente moderada. Passo que é muito mal. Durante uma certa fase, o extremismo estava muito nítido. Só depois, 20 de novembro, as coisas acalmaram. Portanto, quando é o contexto, as diferenças são muito maiores que as crianças. Muito maiores. Muito obrigado, professor. Quando, na realização dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte portuguesa, o senhor, quando foi entregar o texto regimental que pautaria o método de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte portuguesa, proferiu um discurso dizendo o seguinte, um trecho por outro. A operacionalidade de funcionamento da Assembleia Constituinte, atendendo ao tempo limitado que está a ser conscrita, e, simultaneamente, os meios de assegurar a expressão democrática de todas as tendências e opiniões representadas, na sua visão deveria ser a preocupação. Então, o que nós gostaríamos de saber, professor, é como que se deu esse difícil relacionamento entre tempo e debate democrático? E, principalmente, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que participou ativamente da nossa Assembleia Nacional Constituinte, disse que o nosso modelo de regimento interno teve inspiração portuguesa quase literal. O senhor tem ciência disso? E se houve algum diálogo, ou alguma participação de Portugal nesse momento? Que eu saiba, não tenho conhecimento de nenhum diálogo que eu queria participar da formação do regimento. Mas, quanto ao regimento portuguesa, aí sim eu posso dizer que o pai do regimento da Assembleia Constituinte, aí sim fui eu que elaborou quem mandou o regimento. E a ideia que é fundamental foi dividir o trabalho da Assembleia Constituinte em quatro grandes movimentos. O primeiro movimento que era de sistematização. E, portanto, de certo jeito serviu para um debate gerado sobre a Constituinte. de sistematização. Portanto, organizar o texto constitucional. As grandes linhas, as grandes divisões, as partes, os títulos, os capítulos da Constituinte. A partir daí, criar comissões temáticas para analisar as grandes matérias. Criar-se várias comissões, uma para princípios fundamentais, outra para direitos mentais e garantidos, e outra para direitos sociais, outra para a organização econômica, outra para a organização político, outra para os tribunais, outra para o poder local, outra para os municípios, a organização econômica, outra para a organização econômica, outra para a organização econômica, e foram essas oito que se criaram. E depois ainda se criou outra para, já no fim, para as exposições finais e transitórias. Cada comissão recebeu o encargo de trabalhar numa parte da Constituição, no setor da Constituição, cada comissão formava por deputados, proporcionalmente aos deputados que o partido tinha a Constituinte, que só funcionava durante o período, que não um período limitado, funcionava, e chegava ao resultado, apresentava um parecer baseado numa síntese dos projetos dos partidos. Naturalmente, o parecer refletia a maioria que se manifestava. Basicamente, a maioria era mais do Partido Socialista com o Partido Popular, que eram os partidos mais deputados dos partidos políticos. De certo jeito, embora estivessem mais à esquerda do que no Brasil, na realidade, constituiu um eixo do trabalho constitutivo. Portanto, a comissão apresentava por sempre e depois abriu-se um pacto na Assembleia Não Plenária, em que cada partido exprimia a sua posição, fazia uma declaração de voto, e depois iam ser sucessivamente aprovados pelos artigos. E, na maior parte dos casos, os artigos vindos da comissão eram aprovados no Plenário, com uma ou outra emenda, mas, no essencial, o trabalho das comissões foi o trabalho básico da Assembleia Constituição, e assim sucessivamente. O poder acúmulo, mas mesmo assim, tramatou-se intensivamente. Por tanto, todo esse poder, por tanto, foi o verão de 75, o outono de 75 e o inverno de 76, basicamente. Uma, portanto, foi esta fase da votação do texto e, portanto, a partir das comissões. Terminando, em relação a cada texto, com uma votação respeitada à matéria. Ou melhor dizendo, primeiro, não era terminando, era o contrário. Primeiro, o Plenário aprovado aparecer da comissão, e depois iniciou-se um votado, sucessivamente, dos próprios artigos. Terminando isto, as pessoas lembraram-se de que ainda era necessário haver um preâmblo. Nós tínhamos pensado que a UES é um tema, então, crerou-se uma comissão especial para o preâmblo. Uma terceira fase, que foi a fase da comissão de redação. Foi ler que eu tive mais a interação, também, nesta parte. Porque os textos, livros, a comissão é provado sucessivamente, ao longo dos meses, pelo Plenário. Muitas tinham contradições, outras vezes tinham repetições e, geralmente, não estavam bem redigidos, tecnicamente. Portanto, porém, eu ganhei um trabalho importante. Ele é um constitucional, uma comissão de redação, em que eu tive realmente alguma interação. Portanto, e em que também se conseguiu voltar atrás, emendar ou corrigir alguns excessos do período revolucionário. E, aí, o Partido Comunista está-se compreendendo que as coisas estavam mudando, aceitou modificações. Portanto, fiz-se aí o trabalho, e aí, o que eu vou dizer é que eu tive um papel significativo. Terminando isto, entrou-se uma última fase, que foi a fase da votação final global. Portanto, a comissão de redação apresentou um texto e pôs-se no tipo a discussão e pôs a votação. Mas isso foi o único dia, dia 2 de Abril de 1976, em que houve justa votação. Ficava, enfim, já que é um ambiente de maior estabilidade, os políticos fizeram as pessoas de voto, houve a votação, e todos votarem a favor, menos o Partido, os chamados Centro Democrático Social. A minha opinião, eu digo, evidentemente, votou contra por razões económicas. Portanto, a parte da Constituição era socialista até marxista. Mas isto, no fundo, era aceitar a ideia marxista, porque é a economia que determina o resto do direito. Portanto, não havia votado contra. No Partido Comunista, tinha havido uma mudança, também deu-se o resto do político, que muitos voluntários sobre o público, para que os partidos, como o PPD e o CDS, no Partido Comunista Impacto, passaram o tempo da Constituinte, digamos, numa corda-dama, porque se receava sempre, aqui de dois dias há pouco, que houve um garraveço de um golpe. Portanto, defendiam a Constituição como uma grande salvação do país. Pelo contrário, o Partido Comunista, que era minoritário e que tinha sequer votado em parte de todas as votações, é que era muito crítico em relação à Constituição. Na parte final, foi ao contrário. O Presidente Comunista passou a compreender que a Constituição realmente era boa e pessoas que eram favoráveis à Constituição mudaram de posição. Mas, finalmente, a Constituição foi aprovada em 2 de abril de 1976, portanto, durante o trabalho de 10 meses. O trabalho relativamente curto, até porque a Constituição surgiu com 300 e muitos artigos, mas é um trabalho que diminui-se aos problemas. Deve dizer-se, que a Assembleia era apenas constituinte para a Assembleia do Brasil. A Assembleia era também uma Assembleia legislativa, um poder ordinário. Aliás, não caminhei esta particularidade, mas por causa da transição constitucional. A Constituição de 1967-1969, com as alterações feitas em 1896, foi tomada em vigor. Portanto, precisava-se obter uma Constituição como uma outra Constituição em vigor. Em Portugal, não. A Constituição de 1933 tinha desaparecido. O que havia eram leis de Constituições revolucionárias que roavam de menos matérias, mas Constituição não havia. Portanto, também uma diversidade importante. Professor, em primeiro lugar, eu queria dizer a satisfação da honra de participar desse evento com o senhor. Eu gostaria de fazer uma observação para fundamentar a pergunta. A coisa de talvez uns 10 anos atrás voltou à imprensa no Brasil, o debate sobre um aspecto que eu acho que talvez tenha muita relevância para a própria ideia de Constituição. Se levantou novamente a ideia de que talvez alguns dispositivos da Constituição teriam sido inseridos no texto final da Constituição, não dentro do procedimento previsto no regimento interno, com as subcomissões, mas já na fase de revisão, de redação, na fase final. Isso causou muito choque até para muitos, porque estavam nesses artigos também, artigos importantes, como da autonomia universitária e até mesmo o artigo segundo, que trata da separação e independência dos poderes. E na época, muitos professores de jeito funcional do Brasil levantaram dúvidas em relação à própria legitimidade da Constituição, na medida desse quadro, e utilizaram, inclusive, expressões fortes como, por exemplo, fraude à Constituição. E, vamos dizer assim, de alguma maneira ficou um assunto pendente, vamos dizer assim, na nossa doutrina do direito funcional. Aqueles que entendiam que este fato era um fato relevantíssimo para fins de se analisar a Constituição, e aqueles que achavam que isso estava dentro do procedimento, de alguma forma, problemático e caótico dentro da Constituição. É simbólico, por exemplo, a fala do presidente da Constituição, do deputado Luiz Guimarães, ao final, antes da votação global, total global, em que ele faz menção ao fato de que aquela votação, de alguma maneira, ratificava os trabalhos da Constituição. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é se Portugal viveu alguma situação parecida, e a opinião do senhor em relação à relação do procedimento de votação com a própria ideia de legitimidade da Constituição. Muito bem. Em Portugal, portanto, como eu disse, foram aprovados sucessivamente vários textos, depois houve o processo de votação, e a Comissão da Vidação recebeu, podemos dizer, plenos poderes, mas também se estabeleceu que tinha que deliberar com unanimidade. Portanto, todas as alterações que foram feitas pela Comissão da Vidação, e também há algumas alterações sustantivas, por exemplo, agora vamos ver a critério da Ensino. O princípio da liberdade da Ensino foi deslocado para entender que os deputados irem impedir a melhor. Havia um artigo que dizia, possíveis, era emitido a liberdade aprender a ensinar. Mas isto tinha muito bom conteúdo, e depois tem sido aprovado, este texto no capítulo dos direitos de liberdade e identidade, no capítulo dos direitos que tomamos ciências culturais, apreciaram-me duas normas, sendo que o ensino de público não é profissional, o Estado não pode programar a educação de cultura, se vai ser eleitivo, 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 religioso, político, filosófico, etc. E conseguiu-se, sobre bastante dinheiro, juntar esses dois incisos para o artigo da Deputada de Aprendente e Ensinar. Era mais correto, mas por unanimidade. E também há algumas coisas que foram alteradas substancialmente, mas sendo por unanimidade. Agora, houve um episódio em que se pode dizer que houve qualquer coisa parecida com o Brasil, que foi o seguinte, em que eu também pergunto, já se estava, a votação final global foi percebida da leitura do texto constitucional pelo secretário da mesa. Então, formalmente, suelhamente, ele lê-nos aquilo. Até que um deputado do Partido Comunista veio me chamar a atenção procedida a respeito das garantias de processo criminal, dizia-se que ninguém pode ser sujeito a equação grave. Portanto, isto significaria que ele anunciou a equação leve. E, depois, haveria o problema de saber o que era a equação ou não era a equação, o que era leve ou o que era grave. E esse deputado, que por sinal tinha sido preso político no tempo de Salazar, depois falava, mas que é perigosíssimo ficar por conta de sujeito. E, então, suprimeu-se grave. Mas como é que isso se fez? Eu fui falar com os membros da Comissão de Redação dos quatro partidos, dizendo que não acho que isto é perigoso, se quiser pegar a guerra. Ah, mas estamos, ficamos de acordo. E fomos dizer, óbvio, o secretário da mesa, não leia grave, leia só com a ação. E, portanto, isto fez-se sem ter havido uma votação na Comissão de Redação. Foi o único caso. Mas também foi no sentido de garantia de direitos fundamentais. Agora, no resto, esse episódio aqui no Brasil não aconteceu. Agora, eu também acho que há muito um deputado de 5 anos de geração. A votação ao público final global convalidava todas as votações anteriores. que não tenham citado globalmente. Nós poderíamos entrar atrás. Até na linha dessa pergunta, professor, e fazendo referência também ao fato da nossa Constituinte ter sido convocada por uma emenda constitucional à Constituição anterior, no ano de 2006, em 1985. Também na época, muito se falou, os estudiosos muito se falaram a respeito da... Todo se colocou em dúvida a respeito da efetividade, né? E da própria legitimidade da Constituição, né? E como se houvesse, talvez, uma espécie de padrão, um modelo, né? A ser seguido pelas Constituintes no mundo, né? De que Constituinte seria sinônimo, por exemplo, de momentos revolucionários no sentido mais estrito da palavra. E no Brasil, esse fato, inclusive, foi amplamente discutido quando o Supremo julgou a consonalidade da nossa lei e da justia, no Brasil, a nossa tradição é uma tradição de mudanças graduais, de mudanças vagarosas, né? Muitas vezes tentando essas mudanças dentro da sistemática e das regras do sistema anterior, né? Outro sistema que sequer, inclusive, se superar. É... Dentro desse contexto, é... Muitos se discutiam, no Brasil, sobre... Se, de fato, é uma Constituição. Se nós tínhamos, de fato, uma Constituição em um momento constituinte emancipatório, né? Democrático, efetivamente, né? E, ao longo dos anos, a Constituição de 88 se mostrou muito mais sólida do que... Vivenciou muitas crises, né? E se colocou de uma maneira muito consolidada. Essa discussão se arrefeceu, talvez, um pouco. Mas, na área, nós continuamos a tratar dos aspectos formais da Constituição como se a gente tivesse uma ligação muito escrita com a própria força normativa destinada à Constituição. É... O senhor entende que é possível, em momentos constituintes, como o exemplo português brasileiro, é muito diferente do brasileiro. É... Que é possível, um modelo diferente, garantir que Constituição sejam efetivas, vinculantes igualmente? Sim. O grande contraste está aí entre as Constituições que saem das revoluções e as Constituições que saem das chamadas transições constitucionais. Em Portugal houve a Revolução, no dia 25 de abril de 74, e logo, nesse dia, foi convocada na Assembleia Constituinte. Foi o poder revolucionário que convocou a Assembleia Constituinte, dizendo que será eleito até um ano depois da Revolução, uma Assembleia Nacional Constituinte, por suporte universal, direto e secreto. E depois, o programa também esclarecia a restauração das leituridades, previa que seja feita um modelo eleitoral, etc. Portanto, organizou logo todo um caminho para se chegar até à Constituição. No caso brasileiro, não foi assim, mas no caso brasileiro, é semelhante ao caso espanhol. Foi o rei, rei por sucessão de um general franco, e com base em leis franquistas, foi de 180%. Na África do Sul, foi o coro doente de Nelson Mandela, em Frederica Klerk, Presidente na boca do Apartheid, e com o governo Patibúnia, que a Constituição tinha de respeitar. Depois, há eleições para a Assembleia Constituinte, assim é o que faz a Constituição. E a Constituição é um cabo único, é submetida a um controle de constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional para ver se os princípios estavam respeitados ou não. Em Cabo Verde, também, houve uma tradição, estava um Governo Patibúrico, e em São Paulo, por isso, Milónia, que convocou uma Assembleia para se fazer uma nova Constituição. Portanto, uma nova revolução. E, para as pessoas, também isto tem acontecido. Isto tem uma grande vantagem de poupar o país aos custos de uma revolução, e aos custos da revolução foram tremendos. Económicos, sociais, sociais, psicológicos, apesar de os mortos terem sido apenas 4, eu estou a dar comissão. 4 ou 5 votos, 4 por ele na revolução, depois 1, mais tarde, 5 votos. Eu estou a dar comissão. Só se faz bem, eu tenho visito, 50 mil ou 800 mil, ou de México, 5 milhões. Mas, infelizmente, foi muito bem. Houve muita violência psicológica, por exemplo, nas escolas, nas empresas. Na Faculdade de Direito, eu posso contar o episódio, na DIGIO, houve o que se chamava os saneamentos. Quer dizer, aqueles que eram considerados insanhos e eram depurados. E, na Faculdade de Direito de Lisboa, primeiro foram 12 professores. 12 professores foram afastados. Depois, havia, na altura, só 16 assistentes. Se 8 foram logo afastados, entre os quais eu, foi um dos dias mais tristes da minha vida, desde janeiro de 1975. E os outros 8, ou se demitiam, ou se submetiam. Falou-se agora. A Faculdade foi ocupada por um partido maoísta. E durante um ano, durante o tempo inteiro, e foi, eu, perto, em que, na verdade, contratou advogados e outros faturados, e o poder político, que era muito fraco, nessa altura, não pôde dizer nada. Só depois, de 25 modelos, estabeleci o que é que os colegas a mudar. Isso foi enorme, foi enorme, é uma situação. E, portanto, isto teve a ideia de outras coisas parecidas, a empresas, coisas parecidas, pessoas emitidas de entrar. A Rádio Conascença, que era uma emissora da Igreja Católica, que foi ocupada e passou a mudar de formação, de um jornal república, que era ligado ao Partido Socialista, que também é ocupado. Portanto, houve toda esta série de violências enormes. Depois também houve, quando houve, já as manifestações contra o Partido Comunista, houve muitas séries do Partido Comunista incendiadas, assaltadas, etc. Houve muita violência, reforma agrária também, muitas vezes com a ocupação de terras, a ocupação de casas. Portanto, não foi uma coisa fácil. Estivemos quase à beira da Guerra Civil. Portanto, o Brasil, que pode discutir, os teóricos podem discutir isso, mas eu acho que há uma discussão sem qualquer interesse. O que interessa é que a votação final, sobre a Constituição, apagou tudo o resto. Mas acabou. Não é uma nova Constituição, não. O passado é passado. Aguarda, suspira. A infância na Rússia não é para trás. A Constituição exerce seguramente académica, com muito pouco interesse. Realmente, essa é a percepção que nós cada vez mais estamos consolidando na conclusão das nossas pesquisas. Professor, o senhor produziu um texto bastante recente sobre a nossa Constituição de 88, que foi publicado aqui no Brasil, e o senhor intitula a nossa Constituição de uma Constituição de esperança. E procura fazer, ao final desse texto, um juízo global sobre a nossa Constituição. E, ao mesmo tempo em que o senhor diz que é uma Constituição de esperança e celebra o sucesso no tempo da nossa Constituição, o senhor presta algumas críticas, sendo que a principal delas é o papel centralizador dessa nossa Constituição. Quando o senhor fala que, ao tentar enfrentar e resolver todas as questões, a nossa Constituição Federal deixa pouco espaço às Constituições Estaduais, as fixando, de alguma maneira, os municípios e os Estados e a própria concepção de federalismo. Então, nós gostaríamos de saber, professor, primeiro, o sentido dessa palavra esperança, o que é que o senhor enxerga vinte anos depois da nossa Constituição como uma Constituição de esperança, e como que o senhor vê o nosso federalismo a partir dessa perspectiva asfixiante que o senhor narra nesse texto. A esperança, desde logo, porque é uma Constituição totalmente nova, é uma Constituição que começa pela afirmação dos princípios de pluralismo, da dignidade humana, coisas que antes eram desconhecidas. Os direitos fundamentais são tratados ao início da Constituição, ao contrato que acontecia com as outras Constituições, e os direitos fundamentais englobam também os direitos sociais. Portanto, esperança de transformação da sociedade, uma sociedade bastante unigualitária, com muito diferentes níveis de desenvolvimento, e em que se procura estabelecer metas e mesmo meios para se alcançar uma transformação de maior justiça social, de maior realização da pessoa humana, e isto faz que isto também. Portanto, a Constituição dispensam os voluntários para o futuro. Não quer dizer que a Constituição só é possível resolver todos os problemas, mas até caminho para resolver os problemas. dava esperança ao povo. Também tem aquela ideia de construir cidadania, a ideia de cidadania que fosse assumir, finalmente, nas suas mãos, o país. Mas, em contrapartida, eu tenho que criticar a Constituição, a Constituição acho que é demasiada existência, é demasiada... muita minudência, que eu acho que não deveria estar na Constituição. E, além disso, deveria dar mais margem de liberdade aos Estados. Por exemplo, por causa da Constituição alemã. A Constituição alemã não tem direitos sociais, mas tem o Estado social. E, a partir do Estado social, por causa da jurisprudência que eu queria, foi procedendo da jurisprudência de direitos sociais. São as Constituições dos Lenda que avançam para o Estado com mais direitos sociais. e que o Brasil é um país continente, e é um país em que há grandes diferenças regionais, para outras nações, do Norte, do Norte, do Sul, do Sudeste, e não há diferenças. Há coisas em que se pode avançar logo em São Paulo, ou no Rio, ou no Rio Grande do Sul. E há coisas que, no Norte, são impossíveis. Se não há em Roraima, presunque, ou em Pará, isto é tudo igual. Deve-se deixar uma margem de liberdade para não olhar adequação às realidades locais. E, portanto, há isto também em nome do federalismo. O federalismo implica um princípio da autonomia constituinte pelos Estados. E, aquilo que eu tenho visto nas Constituições Estaduais, é que isto tem pouca margem de autonomia. Mas isto também há um vício que não é até constitucional, mas é do próprio federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro é um federalismo muito imperfeito. Não se culparem com o federalismo norte-americano, é um federalismo insatualizado. E, aliás, é uma herança da colonização. E, talvez, também, esse é o preço da unidade do Brasil, essa centralização. Mas acho que tem esse incompleto. E, portanto, isto, aliás, manifesta-se também nas alterações à Constituição. A questão das enredas também são portadas apenas no Congresso. Os Estados Unidos não. São portadas no Congresso, mas têm que ser ratificadas pelos Estados. Professor, gostaria de saudá-lo nessa oportunidade e destacar a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso processo constitucional. Mas, nessa linha de preocupação, o que causa bastante, às vezes, perplexidade para quem se deduzca sobre essa temática da organização federativa, é que os próprios Estados-membros não reivindicam esses chamados direitos federativos. nas observações que nós fazemos, por exemplo, dos conflitos que são trazidos para a jurisdição constitucional, não é incomum o conflito entre o governador do Estado e as assembleias legislativas em torno, por exemplo, de modelos constitucionais. e essas inclinações chegam ao Supremo na linha de uma obrigatoriedade de observância do modelo federal. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o processo legislativo, em que os governadores apontavam abusos por parte das assembleias legislativas, e o Supremo acabou por dizer que o processo legislativo era obrigatório, previsto na Constituição Federal, era, de alguma forma, obrigatório para os Estados Unidos. Então, há uma situação muito específica em relação a isso, é um dado interessante. O outro ponto que é relevante, a Constituição, por exemplo, diz que as normas que em determinadas searas a União deve se limitar a evitar normas gerais, e o mais é da competência dos Estados. não, distante que são raros os casos, eu só conheço um caso em que o Estado vem ao Supremo Tribunal Federal para dizer que está havendo uma exorbitância. em geral, a legislação federal, ela é exaustiva, mesmo quando se trata de normas gerais. Eu sei que na Alemanha, por exemplo, havia muito essa preocupação de não exaurir a competência que tenha sido deixada aos Estados Unidos. Então, há uma certa, realmente, confusão e uma certa legitimação, não é, por parte dos próprios Estados nesse processo. No momento atual, nós estamos a discutir ou a rediscutir o modelo federativo, mas em bases muito mais associadas à autonomia financeira e tributária, à sustentabilidade do próprio modelo. Esse debate está aceso hoje no Brasil com os fundos. no Brasil. Mas, realmente, há um pouco, talvez, essa cultura centralizadora, legitimada pelas próprias unidades. Num texto também, em termos declamatórios, enfatiza a importância da federação e declara que até os municípios integram, portanto, queria também ser um membro da federação. Mas, isto parece que fica um pouco no plano retórico. Não é, não é. Mas, é claro que tem. Estávamos que comentar o Martinho Afonso que sou do governo. E que afirmaram essas capitanias e, hoje, de certo jeito, o Estado é o dos止zigados das capitanias e de hoje ambas isso tenho que ter a ver com o governo central. Daqui a pouco, então eu não tenho essa história. É isso. Agora, acho que poderia haver alguma racionalização. e são muito mais reivindicativas, pelo que eu vejo, do que os Estados Federais do Brasil. São regiões muito pequenas e cada uma tem 150 mil habitantes. Mas são muito reivindicativas. Agora é, por uma situação muito má, porque tem um crise financeiro muito grave, a usar os meios, a gastar muito dinheiro, a mais, etc. Mas são mais reivindicativas. Se é uma lei do Estado que tem qualquer indefesa, que a gente vai chamar de autonomia, coloca a questão no Tribunal Constitucional. Mas são muito frequentes pedidos de declaração da inconstitucionalidade das Assembleias Legislativas Constitucionais. Mas, por outro lado, tem esse envolvimento de uma certa subdimensão muito grande ao poder central. Professor, eu faria uma última pergunta, que é base também em uma outra linha de pesquisa que nós temos no grupo, que diz respeito à mutação constitucional. Paralelo ao nosso estudo da Constituição de 87 e 88, nós também estamos investigando as relações que existem de alteração do sentido da Constituição no tempo. E o que se verifica também, muitas vezes, é que temas que foram depois levantados e sustentados no texto da Constituição de 88, nem sequer foram levantados na época, nem sequer foram imaginados na época em que se elaborou a Constituição. E isso sempre coloca em voga o tema, primeiro, da relação entre judiciário e legislativo, segundo, as relações existentes entre gerações diferentes, né? E, por último, a questão que existe entre se esse processo de alteração, esse processo de agregação de sentido da Constituição, prejudica ou enriquece a Constituição, né? A pergunta seria mais nessa linha, né? Como é que em Portugal está sendo visto, com base na Constituição, esse processo de mutação? Porque, no Brasil, o assunto tem despertado bastante interesse e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem tido uma atuação bastante protagonista nessas questões, né? Em Portugal, também, se pode falar de uma mutação constitucional, em muitos aspectos, o mais importante é, talvez, no plano económico. A Constituição, tal como foi feita no plano económico, em 76, era uma construção muito compromissória, porque aprovava a propriedade privada, setor privado, o meio de produção, e, por último, a comunicação, o plano só era aleatório para o setor público, não para o setor público, e estatal, nem sequer para o setor municipal, não é só estatal. Mas, por outro lado, via a propriedade privada da produção, consolidava as nacionalizações e efetuadas durante 74 e a Constituição, a mediar de forma agrávia, portanto, é um compromissório que alguns interpretavam como puramente socialista, marxista, e algum governo, que não tem nem de inflações, só houve uma grande discussão. As revisões constitucionais de 82 e 89, e depois de 97, foram eliminando as notas mais socializantes. Só que tem a eliminar completamente. O governo dos escravidores continua, tal como estava no texto inicial, até alguns confusados. A intervenção do Estado em economia continua também prevista, agora mais na forma de regulação do que na forma do Estado empresário. Mas, pode dizer-se que a Constituição tem um... há uma evolução da Constituição, uma enorme medida por via da revisão constitucional. Mas há também outra evolução da Constituição, provocada pela entrada de Portugal na comunidade europeia, com práticas mais apostadas na concorrência do que em qualquer intervenção do Estado. E esse fenómeno tem de se verificar. Portanto, na economia tem a ver com uma evolução. Hoje há uma reação contra a propriedade da crise toda contra a ONG Europeia, mas durante muito tempo não havia essa. E o Tribunal Constitucional contribuiu várias vezes com acórdãos defendendo que a Constituição a Constituição considerava um sistema de economia mista para evitar excessos, quer no sentido mais socializante ou fiscalista, quer excessos mais privatistas ou liberais. Continua e tem continuado a contribuir, como aconselhou o último, recordam que tem tido uma intervenção importante. Mas há outros níveis em que se tem alterado também a evolução. Por exemplo, relativamente às regiões autónomas, relativamente aos municípios. Por exemplo, a tendência no terceiro governo municipal, que foi com respeito da Constituição, era um governo muito diretorial, religial. Hoje é um sistema puramente presidencial. Presidencialização. O Presidente da Comunicidade. Acaba por ser quase um prefeito no Brasil. Com agravante de que, com relação à Câmara Municipal independente do Presidente, em Portugal não há. Portanto, está a disto muito discursivo. Outro aspecto em que significou a alteração foi no sistema do governo. do governo, em uma fase inicial, admitindo muita intervenção do Presidente da República, e agora havendo uma tendência parlamentarizante. Que agora, já posto em caso, porque é que indica que durante a crise económica, etc, o Presidente da República e o Legislativo da Universidade devem ter um papel mais ativo. Também, como a evolução é interessante. Quanto aos direitos fundamentais, tem havido um desenvolvimento. que, portanto, já quanto aos partidos, a prática constitucional tem sido de aumentar o poder dos partidos. Muito para além daquilo que a Constituição prevê. Portanto, transformar em um Estado de partidos com um poder, muitas vezes muito pouco democrático, através dos partidos. Portanto, mutações deste género não me posso explicar. ao longo dos tempos é uma Constituição que dura e, nos novos tempos de grande transformação, não pode ficar imutada. Não pode. Professor, nós agradecemos a gentileza. Confesso que gostaria de perguntar inúmeras outras questões, e, principalmente, nós estamos perdidos pelo tempo. Com certeza foi uma atividade que vai marcar a nossa pesquisa, vários pontos que o senhor falou com certeza vão fazer com que a nossa reflexão sobre a experiência brasileira seja pautada de maneira diferente. Então, foi realmente muito enriquecedor. Nós agradecemos muito a gentileza da sua participação. De novo, esse é um grupo de pesquisa que é liderado pelo ministro Gilmar Mendes, é coordenado por mim e pelo professor Rodrigo. e, realmente, acho que esses foram os pontos altos da nossa atividade desde que ela começou. Eu deixaria, talvez seja quebrar um pouco o protocolo, o professor, mas, se o senhor pudesse falar só brevemente, não voltaremos a falar mais, sobre a questão da omissão condicional. Mas, realmente, a nossa inspiração era absolutamente portuguesa. E o senhor disse, hoje, mais cedo numa aula, um pouco do que o levou a pensar. Talvez o senhor seja o pai da omissão condicional em Portugal. E aí, se o senhor pudesse falar só brevemente a respeito desse assunto, nós enceraremos a entrevista e, mais uma vez, em nome do nosso grupo, eu agradeço muito a gentileza da participação. Por acaso, eu não fui pai da enconstitucionalidade promissão. Não fui. A enconstitucionalidade promissão corresponde a uma constituição muito programática, que tem muitas promessas. Mas, digamos, muitas vezes, os direitos sociais são promessas, que precisam de ser concretizadas. Portanto, é lógico que uma constituição com estas características preveja a inconstitucionalidade da omissão. Houve um debate sobre como deveria ser organizado o sistema. E havia quem dissesse que deveria prever-se, no caso do Legislativo, não fazer a lei, a prescrição de um prazo e, depois, era preparado até substituir o Legislativo, mas ficou-se por este sistema mais tímido em que o Tribunal constrói apenas da assistência ao órgão Legislativo da existência da omissão. E, por outro lado, e esse é o vício que há mais de melhor, só o Presidente da República e o Procedor de Justiça, enquanto a Justiça Doutor, o Presidente dos Governos das Assembleias e das Regeninais, é que pode impedir a fiscalização. E não o Presidente da República que pediu, só o Procedor de Justiça, que é, digamos, aquilo eleitoral como o Senado. Nos casos em que deu-se a preocupação, houve uma legislativa de lei, mas foi um caso restrito, portanto, tem funcionado muito pouco. Aquilo que eu tenho proposto para dar vida à fiscalização da Constituição é prever-me uma fiscalização concreta. Não é bem o mandato da Julação do Brasil, mas que seria o seguinte. Eu tenho um direito fundamental para se garantir a Constituição. De facto, a lei que me garanta e plenamente a ser que regulamente concretize o direito. Eu suscito a questão em tribunal, e o tribunal, se entendo que a questão tem a pertinência, enviar a questão ao Tribunal Constitucional. Portanto, haveria a possibilidade de um excesso dos cidadãos ao contrário da importância da população. Mas, até agora, estamos muito mais nisso. Obrigado.